E aí galera, beleza? É o Clyde, volto com mais vídeo aqui para o canal e com o segundo episódio de Pokémon Stone Dragon 2 Nuzlocke, então eu acabei não encontrando onde a gente consegue as Pokébolas, então eu acabei comprando, também o dinheiro aqui vai ser só para a gente comprar Pokébolas e Repelente, e também aqui é a Rota 1, a gente vai acabar pegando o nosso primeiro encounter e o Nuzlocke só começa a partir que a gente consegue nossas Pokébolas, então beleza, já veio um Femp de boa, ah já perdi ele Boa já velho, pensei que ele ia resistir esse Fate Attack, e olha lá, para quem não viu o primeiro episódio vai estar aí em cima, para vocês aí no card, aqui também a gente vai ter o nosso outro encounter, tem um item, item na verdade, cola lá no vídeo, e também não se esquece de comentar para mim ver o que vocês acham, quantos episódios aí irão ter essa série aqui velho, porque vai ser tenso hein, então aqui a gente já tem um Swillix, eu acho que eu, opa, capturei, então, primeiro Pokémon capturado, o Swillix, que é o tipo fada, vou dar o nick a ele aí, tá aí galera, esse aqui vai ser o Mr. Demon, como o Guilherme Silva acabou pedindo para mim comentar ele, colocar o nome dele, opa, Guilherme Souza na verdade, vou colocar o nome dele no Pokémon, então eu coloquei esse nome aí, e você também que está assistindo o vídeo aí, se quiser que eu coloque seu nome, só pede aí, já tenho alguns nomes aí, de alguns inscritos aí do vídeo passado, que acabaram comentando também, eu vou acabar colocando, beleza? Mais um TM aqui para a gente, esse item aqui pelo visto é o que a gente tem que trocar com o velhinho ali, opa, não vou arriscar não, vou logo acabar trocando aqui para o Banguela, e eu nem mostrei os golpes que eles aprenderam, então o Banguela que só aprendeu só o Bite, e o Buck aprendeu só o Fate Attack, beleza? Ah, como eu falei, o sexo aqui do Pokémon não vai adiantar de nada, eu vou colocar o nome do mesmo jeito, sendo macho ou fêmea, beleza? Então não se importa aí com o sexo dos Pokémons aí, deixa eu ver aqui, vai ser neutro, pode te dizer, veio com Hard, veio com Luminate, eu não sei o que fazer esse Luminate não, e veio com esse vento de fada aí, beleza? Então, vamos ver qual era o item que esse velhinho dá para a gente, deu um TM, TM32, que será qual? Aqui é o 32, é só o equipe dupla, o Double Team, então beleza, nem tem um interesse tanto assim, então a gente vai ter que logo, passar logo da floresta para poder voltar aqui, porque... Porque só dá para a gente ir batalhar nesse ginásio aqui, só depois que a gente acaba derrotando o Aleph, que vai ser o líder lá do campo de batalha, então aqui a gente vai ter mais um encounter, vamos avançar para lá, beleza? Um Scatter Bug, eu já vou tacar pokebola nele. Opa, não capturou, velho. Scatter Bug que eu acho que vai até ajudar a gente, se ele aprender algum golpe tipo psíquico, vai ser interessante, não é? Então está aí galera, esse aqui é o Master Goku, a F Souza, beleza? Um Scatter Bug, você acaba olhando ele, viu, com o Bold, Shield Dust, e até não é, não é nessas coisas, velho, mas a gente vai ter que ir na equipe mesmo. Tem uma caixa linda, não sei se eu interagir no episódio passado, ver se tem algum item, não, acho que não tem nem um item não. Vamos logo interagir com esse velhinho aqui, descolou, opa, descolou um item para a gente, pelo menos um item de cura, a gente vai ter que guardar esses itens aí para o futuro, não é? Vamos logo ver aqui qual vai ser nosso encounter, Ah, um Carbinho, velho, aí é foda, o Carbinho, como poderia ser qualquer outro por comum, mas logo um Carbinho. É, vamos capturar, né? Vou botar aqui o super efetivo, tá aí gente, esse aqui vai ser a Diane, que boa, deixa eu só ver o bicho aqui, como é que ele veio, o Timothy, Clean Body, pede redução, então, que boa, é uma bosta, na verdade, os caras vão querer descolocar para a gente, gente, um Eater, então, acho que lá na frente a gente acaba encontrando esse Eater aí, para trocar com ele, para o Carbinho, que são Roserade, então, acho que vai ser de boa, se o meu bicho não ficar envenenado, o bom, velho, que o meu Bunker, que ele tinha uma grande chance de vir com o Moxie, mas seria foda, velho, um bicho com o Moxie, seria foda pra caralho, a gente pegar um bicho com o Moxie, aumentando o ataque toda hora, olha só, velho, quem poderia ter vindo para a gente, esse Centurum aí, se tivesse vindo, velho, eu iria curtir muito, hein, eu vou acabar atirando aqui, porque, esse bicho aqui, acho que não dá conta não, ainda está com esse Flock, não, mas esse Flock é de boa, só eu acabo não trocando mais de Pokémons, beleza, ah, dedinho, eu acabei usando golpeado, para não, eu, ah, foda que eu vou ter que ir com ele mesmo, porque não vai dar jeito não, se ele tiver golpe de pufado, eu me fodo, opa, aí ele está errando, por quê? Ah, ainda bem de boa, derrotando, agora, quem é o próximo é um, o Chatouche, ah, lá atrás, ah, velho, bem que eu poderia ter deixado o ovo do Pidgey, porque ele ia ser também um, como para a equipe lá atrás, que eu lembrei agora que, uma mulherzinha aí troca um Pidgey, pelo Chatouche, então, acho que seria interessante, mas eu também não posso trocar, né, estou só falando aí para vocês mesmo, vamos voltar lá para recuperar os Pokémons, pá, acabei vendo um item aqui, que é um Wither, dá para a gente voltar lá atrás e acabar trocando com o velhinho, mas eu não vou voltar não, velho, porque está longe demais, deixa para depois, quando eu for voltar para acabar recuperando os Pokémons, tem um ano também, mas isso aqui, não estou a fim de ir para lá não, então, vamos passar direto aqui, para a batalha aqui, opa, beleza, batalha então, vamos ver qual que é ela vai fazer, opa, velho, já atentou no neitor, de cara aí é foda, ah, acabei desativando as animações de batalha sem querer, eu ia desativar outra coisa, velho, aquela opção 7, que eu tenho que tirar desativado, opa, beleza, viu, com o Swagger, eu vou tirar esse 100% attack, attack de areia, isso aqui é até interessante esse golpe, snowboard, snowboard, acho que é de boa, são o Dragon Age, tem que falar, para ver o bicho que ia ajudar bastante no começo, deixa eu ver, eu tenho que desativar, isso aqui, beleza, colocar em 7, vou ter que rodar por esse lado, esse lado aqui, o Carlinho quer, não vou batalhar, porque o meu bicho não tem, tipo, golpe de punito, então, mais um para me derrotar esse aí, batalhar logo aqui, tem um item ali também, vamos lá, vamos logo acabar saindo aqui da floresta, então, vamos ver quem será o nosso primeiro encontro aí, um Clef, ah, velho, um Clef que é o mesmo, eu vou capturar essa bosta, velho, eu vou capturar esse, esse Pokémon inútil aí, ah, velho, já é o primeiro, líder aí, o Alex ali, que é o líder do campo de batalha, o Alex safadão aí, eu vou acabar não batalhando contra ele, nesse vídeo aqui, porque olha só, velho, do nível dos meus Pokémon aqui, ainda vou ter que acabar treinando eles aí, bastante, não é, também vou batalhar contra alguns treinadores aqui, de dentro da floresta, aí, para me pegar já uns leves, e tal, não é, vou acabar pegando o Hurricane, batalhar contra essa mulherzinha, e, bora lá, ver o que ela tem para a gente aí, nota, tá com velhão, um homem, eu pensei que era uma mulher, então, vamos lá, aí, próximo vídeo, eu acho que a gente, batalha contra o, derrota o, vagabundão aí do Alex, e também o, o primeiro ginásio, lá no primeiro ginásio, também a gente já vai, acabar pegando, o Experience Share, aí, acaba dividindo, o XP por os supercomunos aqui, da nossa equipe, e aí fica bem, fácil da gente treinar, então, bora lá né, passar o resto, o resto dos treinadores, treinadores, acho que eu vou também acabar, descolando logo esse item, aqui lá, para aquele velhinho, que estava lá atrás, ele descolou um teme para a gente, e a gente vê aí, se a gente coloca esse teme, em algum pokémon aí, da nossa equipe, não é? Então, bora lá, sai logo do seu floresta, maldito, e caçar os vagabundões aí, os NPCs, que estão, por aqui, acho que tem um aqui por cima, se eu não me engano, que eu acabei não indo aqui, atenção, a pokémon, será só, de boa então, revive, foda velho, que ela traz visão, o Cléfico, então, o Cléfico é ruim demais, velho, um pouco morrido da porra, aí também, nem capturei por isso, por esses fatos aí, ó velho, queria que tivesse, se tivesse vindo esse, sentiu aí, que a gente ia acabar colocando, na nossa equipe, que seria uma adição bem interessante, pra gente aí, não era? Mas, bosta desse Carbink aqui, não, que a gente pode fazer, nada né? Ou então, esse, ou então, esse, Swine Nub, pra gente ter um palo Swine, fodão, depois, então, vamos Swine né, pode escolher o teme, M7, que na verdade é, vamos ver, M7, que é o, rei, o porra, que bosta, que não, não era outro, melhorzinho aí, sentiu, vamos logo, acaba derrotando ele, a gente já pega um XP, o porfante aí, vala, só que não, é, fala agora, de boa, hum, o meu PJ acabou nascendo aí, olha só, ovo saiu um PJ, de boa, vamos dar um nick a ele aí, tá galera, esse que vai ser, a Robin, ou o Nico Robin, tanto faz aí, como queira chamar, One Piece né, então, bora logo, eu vou acabar encerrando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado disso, deixe seu like aí, se inscreva-se no canal, compartilha o vídeo, pra ajudar, a gente aí, e, no próximo vídeo aí, a gente enfrenta o vagabundo do Alex, que eu vou acabar, ocupando aqui, os nossos pokémonos, opa, o bicho veio com o modeste, interessante, então galera, até a próxima aí, e fui, tchau, e comenta o seu nome aí, pra me dar, aos próximos pokémonos, que eu irei capturando, né, fui.